Olá pessoal, como eu havia dito, nesse vídeo eu só vou falar de exercícios de riffs. A ideia é dar algumas sugestões de forma que você possa estudar e melhorar em casa. Tô ok? Tô usando uma guitarra com afinação padrão, uma pedaleira com função de loop, e no loop eu vou gravar tanto os beats do metrônomo quanto os baixos, que não é mais aquela guitarra com pedaço de oitavador. Se você não tem equipamento com esses recursos, tem algumas sugestões. Primeiro é você baixar na web o metrônomo, você encontra de graça. Segunda opção é você ver se tem em casa ou pegar como amigo um tecladinho emprestado. Geralmente esses teclados têm função de acompanhamento, você coloca o baixo, coloca a batera e toca junto. Uma terceira opção é você procurar algum software na internet que tenha samples de batera e baixo, por exemplo o Fruit Loops. Ele você pode criar uma levada, fica bem bacana, bem orgânico, e aí o exercício também flui de maneira mais divertida e natural. Ok? Vamos para o primeiro exercício. Esse primeiro exercício é bem simples. Eu vou colocar uma base em Lá, vou tentar criar riffs diferentes usando somente o acorde de Lá maior. Posso dedilhar, posso tocar o acorde cheio. A ideia é tentar encontrar soluções rítmicas diferentes, tentando criar riffs diferentes com um acorde só. Eu vou tocando um após o outro, tentando descobrir ideias. Faça assim em casa, pegando a tonalidade que você desejar. Ok? Olha só. Um, dois, três, quatro. Outro. 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 Opções infinitas, né? Mais uma vez, com metade da velocidade, só que vou fazer em Lá menor. Para dar um tempero, vou procurar shapes diferentes no acorde e de repente colocar uma sétima, uma sexta, só para dar uma brincada. Ok? Olha só, três, quatro. Ótimo. 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 O outro. Brinca aí. Tenta achar possibilidades diferentes. Mudando principalmente a rítmica que você está fazendo. Tá ok? Próximo exercício. Esse segundo exercício é igualmente simples. Só que eu vou usar três acordes. Eu vou usar o Mi menor. Vou usar o Dó. Vou usar o Ré. Na hora que eu quiser, aleatoriamente, mas sempre pensando em Mi menor. Olha só. Um, dois, três, quatro. Um. 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 Borda 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 Simples, não é? Pega pequenas sequências de acordes Crie e tente achar possibilidades diferentes Criando riffs diferentes Ok? Próximo exercício Esse terceiro exercício também é bem simples E a ideia é mostrar que com poucas mudanças A gente consegue resultados bem diferentes O que eu vou fazer agora? Vou fazer um Mi na sétima casa Vou usá-lo com a quinta aumentada Vou usá-lo com a sexta aumentada Colocando uma base com baixo em Mi Vou tentar criar a partir disso Olha só Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Outra Tranquilo, não é? Mais uma vez, a mesma coisa Porém, eu vou trocar a quinta aumentada pela quarta aumentada Então vai ficar Mi normal Mi com a sexta Mi com a quarta Vamos ver? Outro 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 Tranquilo, não é? Procura os intervalos que mais te agrada Tenta tocar enchendo, arpejando Batendo mais forte, batendo devagar E procure soluções diferentes com poucos elementos Próximo exercício Esse exercício de agora é bem bacana E começa muito simples O que eu vou fazer? Gravei uma base em Fá sustenido E vou criar riffes em Fá sustenido menor Eu vou, por enquanto, utilizar só três notas Eu escolhi utilizar a própria tônica Fá sustenido Vou usar a terça menor de Fá sustenido Que é Lá E vou usar a sétima menor de Fá sustenido Que é o Mi Vou usar um oitavo abaixo só pra dar peso Por enquanto, vou fazer o riff só usando essas três notas E vou usar a sétima menor de Fá sustenido Depois que você fizer isso Coloca mais um intervalo Então no caso aqui Além da sétima Da tônica E da terça Eu vou utilizar também a quinta No caso, a quinta aqui de Fá sustenido É Dó sustenido Só isso Mi, Fá sustenido Lá, Dó sustenido Lá, Dó sustenido Lá, Dó sustenido Lá, Dó sustenido Fácil, né? Vamos ampliar um pouquinho Eu vou colocar mais um intervalo Então além da sétima Da tônica Da terça E da quinta Eu vou usar também a quarta A quarta ajusta Então eu vou utilizar Mi Fá sustenido Lá Si E dó sustenido E dó sustenido Tá fácil, né? Vamos agora fazer mais intervalos. Agora eu vou abusar. Vou fazer a sétima, a tônica, a terça, vou pular a segunda, vou fazer a quarta, a quinta, novamente a sétima, só que oitava acima, e vou fazer de novo o Fá sustenido na oitava. Vou brincar com isso. Fá sustenido na oitava. Fá sustenido na oitava. Fá sustenido na oitava. De forma a conseguir resultados legais Fazendo somente riffs de notas Baseadas em escalas Porém pensando melodicamente Tá ok? Neste exercício vou utilizar uma ferramenta bem conhecida dos guitarristas Chamada nota pedal Pra quem não sabe o que é Nota pedal é quando numa melodia você intercala notas fixas com notas móveis Por exemplo Você pode fazer subindo como você pode fazer descendo Também você pode fazer em acordes Só isso Novamente utilizaremos intervalos E se você tá boiando quando eu falo de intervalo Procura um professor de guitarra Ou procura um professor de teoria musical Porque isso vai te ajudar muito Não só pra fazer riff Mas no seu entendimento musical E no seu fraseado Tá certo? O que eu fiz? Gravei uma base em si E eu vou improvisar em si menor natural Pra quem já iniciado o modo é óleo Pra início de conversa E pra ficar fácil E você se habituar com o exercício Eu vou propor de você começar fazendo Com o pedal A quinta do si Que no caso é Fá sustenido E utilize como notas Pra você pular O Lá O Si O Dó sustenido E o Ré Que na verdade é O sétimo menor Tônica Segunda E terça menor Só isso Olha como é que fica Um, dois, três, quatro E, dois, três, quatro Tá legal? Agora eu vou complicar mais um pouco Eu vou utilizar toda a escala de 5 Então vai ser Esse menor natural, tá? Olha só como é que vai 1, 2, 3, 4 Brinca daí que dá pra sair muito caldo disso e conseguir coisas bem legais Agora eu vou fazer o mesmo exercício, só que usando acordes Continuo com a base em si Eu vou fazer ré Si menor com sétima Sol e lá Mantendo o lázinho da primeira corda como nota pedal Lembro que o lá funcionou como quinta do ré Sétima menor do si Nona do sol E obviamente a tônica do lá Tá certo? Olha só como é que fica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí Se inscreva no canal Fácil, não é? Crise os motivos usando ou notas ou acordes E tem que encontrar soluções diferentes para compor seu riff Agora eu vou fazer o que eu disse no final do primeiro vídeo Eu gravei uma base em sol e eu vou tentar cantar os riffs antes de tocar A ideia de cantar, como eu mencionei anteriormente É para que eu não faça as escalas e riffs baseado naquilo que eu já estou com o dedo viciado em fazer Eu quero sair do lugar comum E com isso eu vou tentar confiar na minha musicalidade De forma a extrair possibilidades diferentes Tá ok? Simples assim Simples assim Simples assim Simples assim Muito fácil, né? Brinca aí, inventa seus exercícios E espero que eu tenha conseguido te ajudar nesse vídeo Ah! Meu Twitter Fala comigo se você quiser Pretendo ir em breve e colocar outros vídeos discutindo assuntos de guitarra Que sejam relevantes Que possam te ajudar de maneira bem didática Segunda coisa é Aqui embaixo está o meu site Aqui embaixo está o meu site, tem meus contatos, tem algumas gravações que eu fiz Se quiser ouvir e entrar Fique à vontade, você é muito bem-vindo Um abraço, um abraço, fica na paz Um abraço, fica na paz